Duas crianças, uma nitidamente tinha ali seus seis anos, cinco, seis anos, e a outra dez. Eu tô comendo aqui, o casal tá de costas, e eu tô vendo as crianças. Eu tô vendo o menino no jogo, e eles pediram comigo. Aí o irmão, você já terminou, deixa eu jogar ele, só mais uma. Aquela coisa de irmão, só mais uma. Ai, mãe, é? É, mãe, dá pra ele agora. Não, eu não posso, não, mãe, eu não vou dar. E já começou uma histeria. Se não der, eu vou tomar. O moleque começou a gritar. Ela tomou. Cara, ele deu um show. Ao mesmo tempo que ele gritava e chorava, ele pegava o braço dela e beijava. Eu não vou fazer mais isso. Mas ele gritava. Por fim, ela dizia, não. Ele se enfiou debaixo, dez anos de idade, num restaurante. Ele se enfiou debaixo da mesa. E, cara, ele gritava e ele voltou. Eu olhei pra quem tava comigo e eu disse assim, a mãe vai devolver. Cara, não, deu três minutos. A mãe... Toma. Faz mais isso. É uma geração desconstruída. É uma geração desconstruída. Não tem referência. Não sabe o que é. Pagar um preço pra conquistar. E tem um problema que é o pior de todos. Tudo instantâneo. É micro-ondas. É celular. Resposta é agora. A vida não é assim. A vida tem frustração. Você tem que batalhar pra conquistar e você vive de referencial. É a primeira vez na história que uma geração futura vai ser pior do que a geração passada. E não pensa que é mais inteligente. Muito mais sem capacidade. Não é de conhecimento. Conhecimento vai ter. Abundante. Mas não tem capacidade cognitiva. Não sabe analisar, tomar decisões. E não pode passar por frustração.